Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição! Na decisão sobre o fim do mundo, uma batalha para decidir o destino da humanidade é convocada. De um lado, todos os deuses que a humanidade um dia já venerou. Do outro, seres humanos capazes até mesmo de mexer com os corações dos deuses. Quem sairá vitorioso dessa batalha? O destino da humanidade está nas mãos desses deuses e humanos! Música Young Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie. Sim, pessoal! Vamos aqui comentar um pouco sobre essas batalhas. A gente vai falar com mais detalhes depois. Mas as batalhas mais importantes, as melhores batalhas desta primeira temporada. E se você está empolgado, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Participe lá do nosso disco, a gente tem um chat só de Shumatsu no Valkyrie e outras obras também. Você também pode fomentar o Geek Brasil se tornando membro clicando aqui no botão. Você conhece os nossos planos a partir de R$ 1,99 mensais. E também você pode comprar através dos nossos links da Amazon. Tudo isso você pode fomentar ainda mais o Geek Brasil no YouTube e também nas demais plataformas. Vamos lá! Hoje é dia 16 e amanhã, dia 17 do 6, vai sair a primeira temporada de Shumatsu no Valkyrie. Esse mangá que vai ser agora um anime que abalou as estruturas do mundo desde o ano de 2019. Ali eu acho que é o finalzinho do ano de 2019. Todo o ano de 2020 e agora com as batalhas frenéticas entre deuses e humanos. Se você não sabe do que se trata Shumatsu no Valkyrie, é literalmente um anime onde deuses e humanos caem na porrada. Então só essa sinopse já vale muito a pena você estar acompanhando. Se você ainda não leu o mangá, vale a pena você assistir na Netflix amanhã. Amanhã ou hoje, depende do dia que você está acompanhando. Mas o que interessa é que dia 17 do 6 o anime será publicado. E aí, quando os deuses meio que desistem da humanidade, eles convocam uma reunião para criar o Ragnarok. Eles acabam criando o Ragnarok, que é a batalha final entre deuses e humanos. E quem sai vencedor deste duelo com o maior número de vitórias, vai decidir se a humanidade permanecerá viva, se a terra continuará com humanos ou se os deuses vão realmente extinguir a vida da humanidade. E aí, nós temos várias batalhas já acontecendo no mangá. A gente já tem 5 batalhas, 6 batalhas já aconteceram, 5 já tem os seus resultados. Mas eu vou focar somente nas 3 primeiras para não dar tanto spoiler assim para quem está apenas querendo acompanhar a primeira temporada do anime. Então, eu vou falar das 3 primeiras batalhas e eu vou falar na ordem que eu acho elas as melhores batalhas de Shumatsu no Valkyrie. Pelos pôsteres e aquilo que realmente está sendo revelado pela Netflix, essa primeira temporada terá como foco apenas 3 batalhas. Então, pelo jeito, nós vamos de 3 em 3 batalhas em todas as temporadas daqui para frente. E naquilo que a gente pode acompanhar, naquilo que eu li em todo o mangá, a minha terceira posição para a melhor batalha até agora da primeira temporada, houve em 3, né? Então, na verdade, é a terceira posição, mas também é a última. É de Sasaki vs Poseidon. Por quê, né? Sasaki é alguém extraordinário. A história do Sasaki, ela é muito boa e eu gosto pra caramba da forma como ela é levantada, né? O samurai, o espadachim, que nunca venceu um duelo, né? E aí, a gente tem um deus, que é Poseidon, que ele nunca perdeu um duelo. Mas, caraca, velho, o Poseidon é anti-carismático pra caramba. Ele não tem carisma nenhum. Se botasse o Sasaki pra lutar com uma porta, seria melhor. Eu acho que a porta teria mais carisma do que o deus das águas da mitologia grega. E a gente tem toda uma história do Sasaki, todo um background muito louco. E a forma como ele nunca venceu uma luta assim quando ele estava como humano aqui na Terra, mas ele vencer a batalha contra o Poseidon, mostra que a humanidade tem um resquício de esperança pra conseguir vencer os tais deuses, né? E ao mesmo tempo, o Sasaki faz com que o Poseidon acabe engolindo o seu ego de uma forma sensacional. Essa batalha, ela vale muito a pena. Ficou bem ali. Eu fiquei meio com dúvidas entre a terceira e a segunda posição por causa do Sasaki em si. Mas, cara, o carisma que os outros dois personagens têm nas próximas lutas são inexplicáveis. E também ali o Poseidon como uma porta é quase ali basicamente algo que faz ele ficar realmente na terceira posição. Temos então a segunda posição das melhores batalhas de Shumatsu no Valkyrie da primeira temporada, que é Lubu versus Thor. Sim, esses dois personagens que são cabulosos pra caramba, né? Tanto o Lubu, que é um dos generais ali do Império Chinês e todas as coisas que realmente é levantada, que ele era tão cabuloso que às vezes ali é contado que ele mesmo se entregou pra ser morto porque ele não queria responder a um certo imperador. Isso demonstra claramente toda uma história incrível que o Shumatsu no Valkyrie carrega. E ao mesmo ponto a gente tem o Thor, que sempre buscou alguém à sua altura pra conseguir duelar. E aí, conforme o Thor, ele também age como Poseidon durante a batalha, mas conforme ele enxerga o potencial do Lubu durante toda a luta, ele vai abrindo sorrisos cada vez mais gratificantes. E cara, ver o Thor lutar contra o Lubu e todo o background do personagem, ele estando protegendo ali Midgar, ali dos ataques dos titãs, dos ataques ali dos gigantes, isso é muito interessante da forma como os dois personagens são bem construídos. Tanto o Lubu que tem um background do caramba e a forma como ele acaba sendo derrotado pelo Thor, dele ser massacrado pelo Thor, mas mesmo assim permanecendo em pé como um grande humano sendo ovacionado por deuses e também por toda a humanidade presente naquele palco, presente naquele ginásio. E então temos a batalha, a grande batalha. Eu acho que na minha opinião, eu vou criar bastante polêmica com essa fala, mas na minha opinião é a maior batalha tanto do anime, que vai ser agora, quanto também do mangá. Então todas essas lutas envolvendo a Adão vs Zeus levanta realmente a primeira posição até agora das cinco batalhas que já aconteceram e nós temos a sexta rolando até o momento. Adão vs Zeus é algo inacreditável, cara, porque toda a história do Adão sendo o pai da humanidade e a forma como o autor conseguiu criar algo novo relacionado a Adão e a Eva, da forma como o Adão chuta o pau da barraca dizendo assim bom, já que vocês não querem a gente aqui, então eu vou morar com a minha esposa em outro lugar porque ela não é culpada de nada. E aí, cara, todo mundo chamando o Adão de pai da humanidade, chamando ele ali daquela pessoa que nos conduziu até este momento de uma forma frenética. E o Zeus, mano? A carisma do Zeus é algo inacreditável. Aquele velhinho, né? Aquela tática daquele velhinho que parece ser bonzinho e tudo mais. Mas, meu amigo, quando começa o duelo e ele mostra a sua verdadeira forma, aquela verdadeira forma monstruosa, rapaz, que duelo e que pancadaria, né? Porque é puro soco. É soco limpo, né? Não é tão limpo ali porque o Adão usa meio que tipo assim, um soco inglês, mas os poderes relacionados ao Adão e a forma como ele consegue ligar ali contra o Zeus, cara, que duelo, que luta e, mano, o resultado dessa batalha, a forma como esse duelo vai terminar, rapaz, eu tenho certeza que vai tirar lágrimas, mas muitas lágrimas dos seus olhos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A temporada vai ser um pouquinho mais curta do que o comum. A Netflix vai publicar todos os episódios de uma vez, né? Tanto legendado, pra quem quiser acompanhar com o áudio original japonês, quanto também dublado em BR, PT-BR, a gente vai poder acompanhar este grande anime que tá com uma frenesi inacreditável. Só espero uma boa animação, espero que não tenham muitos frames travados, como a gente pode acompanhar nos trailers, mas, ao mesmo tempo, tô bem empolgado com toda essa ação. Então, a partir das 6 horas da manhã de quinta-feira, né, a partir do dia 17 de 6 de 2021, não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo, esse anime já tá disponível na Netflix, e vocês vão poder acompanhar por lá, beleza? E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag Ragnarok, sim! Porque o duelo entre deuses e humanos começou, e cada comentário, cada curtida, cada reação nesse vídeo, chama mais inscritos aqui para o canal. Você faz com que os comentários acabem chamando a atenção do YouTube, e ele fomenta esse conteúdo para mais pessoas, e faz com que a plataforma fique ainda mais evidenciando o Shumatsu no Valkyrie. Isso é tudo, pessoal! Valeu! E aí 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 E aí